Olá, galera! Tudo bem? Bom dia! Aqui é o cantor Fabino Reis, compositor, né? Vocês que me acompanham aí nas redes sociais, aí, né? Nas plataformas digitais. Estou lançando esse mês agora uma nova versão aí, uma canção linda dos anos 80, que é em parceria hoje com o meu grande amigo compositor Leonel Violão. Eita! Um abraço, Leonel! Um abraço pra você! E a gente tá lançando essa música aí linda já nas redes sociais aí. Gostaria que os meus amigos que me acompanham aí a minha carreira já, né? Muito tempo. Fabino Reis, né? Que compartilha essa linda canção, né? Dos anos 80. Nada vai mudar o meu amor por você. Not you gonna chase my love for you. Essa música dos anos 80. Ô, gente, curte aí e divulgue bastante essa música. Tá sendo aceita. É uma linda canção. Entendeu? Quem não conhece, vai conhecer. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Agradeço muito pelo apoio de todo mundo. E aos meus amigos que estão me apoiando aí. Muitos cantores já, né? De nome em nome. Eu agradeço muito. Um abraço do Fabino Reis. Fique com Deus. E me apoie aí nessa nova... Nessa novo trabalho, nova música que tá vindo aí. Tá bom? Que já tá lá na internet aí. Todo mundo já tá curtindo. E eu agradeço muito pelo apoio de todos vocês. Fique com Deus. Se eu tivesse que viver a minha vida Sem você perto de mim, não sei. Se meu coração vai aguentar Não consigo mais ficar Sem teus abraços O ar que eu respiro é você Pra mim sobreviver Nosso sonho sou tão jovem E nada vai nos separar Quero amar Te abraçar Vai ser sempre Só você e eu Nada vai mudar Não me dá por você S.O.S. coração I love you A minha vida Meu futuro agora está em suas mãos Quero em teu braço Quero em teu braço adormecer E junto nós vamos ficar Ei, paz Tudo é tão lindo Nosso amor ficou mais forte Por um só coração Quando a gente ama Não consegue Esquecer o grande amor assim Tô pensando em você Você é a minha estrela Mais bonita Que brilha a noite no meu ser Tão lindo anjo bom Nosso sonho sou tão jovem E nada vai nos separar Quero amar Te abraçar Vai ser sempre Só você e eu S.O.S. coração I love you, a minha vida, meu futuro agora está em suas mãos Quero em teus braços adormecer, junto nós vamos ficar em paz Tudo é tão lindo, nosso amor ficou mais forte e puro Nada vai mudar o meu amor por você, é só esse coração I love you, a minha vida, meu futuro agora está em suas mãos Nada vai mudar o meu amor por você, é só esse coração I love you, a minha vida, meu futuro agora está em suas mãos Quero em teus braços adormecer, junto nós vamos ficar em paz Tudo é tão lindo, nosso amor ficou mais forte e puro Nada vai mudar o meu amor por você, é só esse coração I love you, a minha vida, meu futuro agora está em suas mãos Quero em teus braços adormecer, junto nós vamos ficar em paz Tudo é tão lindo, nosso amor ficou mais forte e puro O teu coração 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 Obrigado.